Escuridão no estádio Atanásio Girardotti. Ali seria o local da partida entre a Chapecoense e o Atlético Nacional da Colômbia, o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Na hora em que começaria a partida, às 9h45 da noite, no horário de Brasília, o estádio já estava em sua capacidade máxima, 45 mil pessoas. Um minuto de silêncio. Velas, flores, emoção, solidariedade. A cerimônia de homenagem à Chapecoense foi organizada pelo Atlético Nacional e pela Prefeitura de Medellín. Torcedores vestidos de branco cantavam. Em um discurso emocionado, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, José Serra, agradeceu a solidariedade dos colombianos. As inúmeras manifestações de carinho para a Chapecoense, em Brasília, em Colômbia e em todo o mundo, são testigos da importância da nobreza do deporte, como catalizador dos melhores sentimentos humanos, como arma para combatir a intolerância, para construir um mundo melhor. E no fim da homenagem, mais emoção. Crianças com o uniforme da Chapecoense soltaram balões brancos, enquanto eram anunciados os nomes dos jogadores mortos no acidente. Lucas Gomes da Silva Matheus Bittencourt da Silva Matheus Bittencourt da Silva